Bom, como eu disse, o Explicando o Direito dessa semana está um pouquinho diferente. Ao invés de explicarmos sobre o mundo do direito, da legislação, a gente vai te explicar direitinho sobre um evento. É, é isso mesmo. É até bom quando a gente fala sobre evento em plena pandemia, porque a gente vê o quanto a vacinação já avançou, o quanto que os casos e óbitos e internações estão caindo, graças a Deus, aqui no nosso município. E pouco a pouco a gente pode falar sobre coisas como essa, festas, eventos. E hoje a pauta envolve solidariedade, pagode e feijoada. Tem como dar errado? Jamais! O meu convidado do dia é o Bruno Patrese, ele que é responsável por essa ação. E eu estou falando da feijoada em prol da Rede Feminina. Boa tarde, seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos os ouvintes da Casa e a Sua. É um prazer enorme estar aqui. Fico feliz. Muito obrigado pelo convite. Imagina, você é de casa. É de casa desde os tempos de rádio. Não vai ser de casa agora que a gente está chique na TV? É verdade. É verdade. Grupo RCN, como sempre, apoiando essas causas sociais. Eu não canso de me falar. Isso é muito bonito de se ver. Um veículo de comunicação dá esse tipo de apoio. Nosso dever. Então, sem mais delongas, vamos falar do evento propriamente. Vamos, vamos falar. Feijoada em prol da Rede Feminina. Quando vai ser? Quero participar. Quanto custa? Me diga tudo, não esconda-me nada. Então, pessoal, feijoada é dia 14 de novembro. Vai ser domingo, sem ser esse domingo, no próximo domingo. Vai ser lá no Miller, na Circular da Lagoa. E é em prol de duas situações, de duas causas. Duas delas muito nobres. Uma, como você disse, a Rede Feminina do Combate ao Câncer. E a outra é o término da Casa da Camila, onde você já foi lá, onde você pode acompanhar. Eu até ia te perguntar que pé está essa casa, mas calma, vamos falar da feijoada. Então, será para essas duas? Nós teremos esse ano, todo ano eu tenho 100% da renda da bilheteria. Esse ano, eu vou ter apenas 50% da renda, onde vai ser destinado metade desse valor para a rede e metade para o término da Casa da Camila. Que legal. Bom, você falou que é uma feijoada, vai ter pagode, vai ter... Sertanejo. Vai ter sertanejo também? DJ. Sério? Espaço Kids, com bolinho. Ah, então dá para todo mundo. Cabine fotográfica. Vai ser muito bom esse ano. Onde vai ser, Bruno? Vai ser lá na Circular da Lagoa, lá no Miller, no Miller Pub. Ali, o Dair Rosa de Oliveira, ali, próximo ali ao OT. E estamos dois anos sem fazer a feijoada, né, Tati? Verdade, verdade. Pandemia deu essa freada? Sim, deu uma freada e estamos vindo com tudo aí. Quanto custa o ingresso? São muito importantes essa pergunta que você fez. Não só o preço, mas também a quantidade de convite. Esse ano, a gente está com 200 convites apenas, limitadíssimos. Então, os 100 primeiros, 50 reais. Depois, vamos subir para o segundo lote, que é o valor de 60 reais. Mas a gente está no primeiro lote ainda? Está acabando o primeiro lote. Tem que correr. Corre. Você que quer comprar ainda com o valor de primeiro lote de 50 reais, corre, que está acabando. Ai, ai, ai. E já é no outro domingo. Aliás, domingo, véspera de feriado, porque segunda-feira, dia 15 de novembro, é feriado nacional. Então, dá para comer aquela feijoada, dá para dançar, se divertir, porque no dia seguinte não vai precisar acordar cedo para trabalhar. Isso, mesmo porque o nosso evento, ele começa ao meio-dia e vai até as 17 horas, né? Mas acredito que em 5 horas, dá aí para você se empanturrar de uma feijoada saborosa, gastar a sola do sapato lá, né? Tomar seu guaraná, tomar quem gosta da sua cervejinha que tome. Verdade. E é por uma causa muito boa, a gente está acostumado a sair, se divertir, faz bem para nós. Agora, imagina você sair, se divertir e ainda poder ajudar alguém. Você falando do evento, Bruno, eu estou me lembrando que o último que eu fui, assim, desse estilo, foi aquele da Comunidade Educa. Faz tempo, hein? 2019, se não me engano, bom demais e claro que o que você está organizando vai ser também tão bom quanto. Você falou que são 200 ingressos disponíveis à venda. Isso. Com esse valor aí, você já tem mais ou menos uma expectativa de valor para arrecadar? Temos. E você acha que esse valor já é um valor bom, um valor que vai resolver, vai ajudar? Como é que está a expectativa desse valor? Assim, Tati, resolver nunca resolve. Você sabe que esses órgãos, como a Rede Feminina do Combate ao Câncer, ela não presta só o atendimento de pessoas portadoras do câncer. Ela entrega cesta básica, ela entrega leite, ela entrega, sabe? Então, assim, o trabalho da Rede é grande e imenso, quem conhece sabe. Então, assim, a gente está longe de solucionar o problema, mas toda a ajuda é bem-vinda, né? E agora, a casa da Camila, sim, a casa da Camila, com esse dinheirinho que vai entrar, nós vamos conseguir concluir a obra. Por quê? Você sabe que a gente está todo domingo lá, de forma voluntária, e teve dois domingos que choveu, nós não conseguimos ir trabalhar, está atrasada a obra e ninguém quer passar o final de ano trabalhando. Nem muito menos eu. Então, esse dinheiro vai vir para a gente colocar uma equipe para trabalhar todos os dias lá, segunda, ter, para terminar esse serviço logo. Ah, então a grana não é para comprar material para terminar a obra. É, eu digo assim... Ou também? Também, é para ela, sim. Material, a gente já recebeu algumas doações e vamos partir para a segunda parte da doação. Lembra que agora é a parte... Nós recebemos doações de cimento, bloco, essas coisas. Agora, a gente vai entrar na fase de acabamento, que é uma pia, é um fio, uma torneira, uma tomada. Então, a gente vai contar com a colaboração, claro, da população treslagoense. Mas também, esse dinheiro, como sempre, eu presto conta de tudo, vou especificar tudinho o que foi usado, para que foi usado, como foi usado, né? Então, vai ser bem-vindo de qualquer forma, seja para pagar a mão de obra, ou para comprar um sofá, uma geladeira nova, sabe? O piso. É, para trazer benefício para a família da Camila. Que bacana. Para quem não lembra a história da Camila, nós trouxemos aqui na nossa programação, a Camila é uma moradora do Jardim Flamboiã, que teve a casa incendiada após um curto circuito e ela perdeu tudo, né? Perdeu desde guarda-roupa, material escolar das crianças, roupas, a própria casa, né? As paredes totalmente, a rede elétrica condenada, né? Não, foi tudo condenado. A gente teve que derrubar tudo, fazer do zero. Ali, só aproveitamos duas paredes, que é a divisa da casa, porque não teve como, mas o resto está sendo tudo novo e feito do zero, né? Com muito amor e carinho. E muito suor, né? Eu acompanhei algumas vezes ali, rapaz, é dureza, hein? Vocês têm uma previsão de quanto em dinheiro vão arrecadar? Tenho, tenho sim, se você me permite aqui. Pode colar, fique à vontade. Abre a minha calculadora. A gente está colocando, são 200 convites. Certo. Suponhamos que esses 200 sejam vendidos pelo valor de 50 reais. Tudo de primeiro lote. Tudo de primeiro lote. A gente vai ter 10 mil reais. Desses 10 mil, eu fico só com 5 mil, com a metade. A outra metade vai para o proprietário, porque esse ano ele está dando os ingredientes da feijoada, ele está pagando as atrações, tudo subiu, tudo ficou mais caro, né? Então, nada mais justo ele ficar com a parte dele. Então, vai restar para nós 5 mil reais. 2.500 para a rede, 2.500 para o termo da casa da Camila. Bacana. É claro que eu espero um pouco mais por conta do segundo lote, né? Que são 100 convites a 50 reais e 100 convites a 60 reais. Então, dê um pouquinho a mais aí, mas para a gente fechar a conta, vamos fechar em 5 mil. Dá para incrementar ainda esse orçamento. Dá sim. Ô Bruno, e por que a rede? Por que em pró da rede feminina? Por causa, por conta disso que eu falei agora em há pouco. A rede, ela presta um trabalho esplêndido, sabe? As meninas lá estão de parabéns do trabalho que a rede realiza na nossa cidade. Por quê? Eles não, além de eles não atenderem somente pacientes portadores de câncer da nossa cidade, eles atendem da região também. Entendeu? Eles têm doação de leite, eles têm doação de cesta básica, eles têm esse assistencialismo por detrás, não somente, entendeu? De levar a pessoa lá para Barreto. Então, eu acho que é uma entidade que precisa muito da nossa ajuda. Eles recebiam muito a ajuda do motoshow, quando tinha renda. Verdade. Mas acabou o motoshow, tudo. Então, assim, sempre que eu posso, eu estou fazendo algum projeto, estou em alguma parceria. Tem o projeto que a gente faz também, que é a arrecadação de gelatina. Para a rede, que é para os portadores, eles precisam do colágeno. A gelatina, ela possui muito colágeno. E o médico indica para os pacientes portadores de câncer fazer o uso da gelatina. Então, a gente também faz essa campanha. Enfim, é uma entidade que precisa de muita ajuda na nossa cidade. Quem não conhece, precisa conhecer, precisa dar um pulinho lá e conhecer. É lindo o trabalho que eles realizam. Então, veio a ideia da minha amiga, da minha amiga Andréia. Ela que teve a ideia, que inclusive é a nossa cozinheira desde sempre, porque eu procuro manter o sabor da feijoada o mesmo, né? Então, às vezes alguém tem medo, ah, mas o sabor não. O sabor vai estar o mesmo, deliciosa. E a Andréia que falou, Bruno, vamos doar metade para a rede. Então, eu falei, ótimo. Demorou. Onde vai ser melhor. Bruno, então, por favor, estamos já na reta final da nossa entrevista. Passa para a comunidade, por gentileza, os contatos, as redes sociais, onde a gente encontra você, onde a gente encontra esses promoters que estão vendendo. E como doar, seja como for, seja com a compra do ingresso, seja com um quilo de arroz, com pacotes de gelatina. Como que a gente te encontra? É, os convites, pessoal, esse ano, todo ano a gente coloca em vários lugares para vender e tal. Esse ano, eu centralizei em mim. Quem quiser o convite, pode entrar em contato direto comigo. A maioria das pessoas tem as minhas redes sociais. Mas eu vou deixar meu telefone aqui, que é o 67992847598. 67992847598. Você que quer o seu convite, você pode me ligar, pode me mandar um zap, que eu vou estar levando o convite até você. Tem um delivery de convite também. Temos um delivery de convite, para facilitar, mas a pessoa, a gente recebe um Pix também, para facilitar. Só não estamos passando o cartão, infelizmente, porque já é para ajudar, ainda tem a taxa da maquininha, então aí a gente acaba ficando sem nada. Mas eu acredito que vocês sabem que é para ajudar e todo mundo vai colaborar. E vende mais é na hora mesmo, no dia. São seis anos de feijoada aí, o pessoal deixa para comprar a maioria no dia, não tem problema não. Maravilha. E sobre doações, a gente já ganhou todos os ingredientes, né? Que o nosso amigo Joel, se ele vai comprar todos os ingredientes, então graças a Deus, esse ano a gente não está precisando de ingredientes, não. Está tranquilo. A gente só precisa mesmo que você compre o convite. Ah, e outro detalhe, se você acaso não puder ir lá, sentar, comer, curtir um sonzinho, pagodinho... Vai ter marmita. Vai ter sim, você pode levar, pode trazer para a sua casa, a sua marmitinha que você tiver lá, a sua vasilha que a gente enche, para você até a boca, para você levar as feijoadas. Maravilha. Bruno, obrigada, foi um prazer te receber aqui no A Casa é Sua. A gente vai para o intervalo, mas fica por aí, porque na volta tem hashtag TBT com Mari Verdan, que já está por aqui, viu? Fica por aí. Fica por aí.